A gente está recebendo de coração, porque realmente a gente precisava muito. E isso aí vai ficar na história, na história das histórias. Está dando para a gente a coisa que a gente mais precisa, uma UBS. Para nós vai ser uma felicidade, porque nós estamos precisando muito, nós estamos precisando muito. Mossoró realiza um programa que realmente está transformando a cidade de Mossoró, trazendo e dando ordem de serviço de uma nova UBS. Uma UBS realmente completa para aqui, para um bairro que cresceu muito nesses últimos anos, um bairro muito grande e que vai recebendo equipamentos para que a população realmente tenha os equipamentos para a sociedade. Neste bairro não existia atendimento nenhum de saúde. Então começamos com um ponto de apoio, com uma parceria público-privada, e agora chegou a vez para se iniciar a construção da UBS do bairro Nova Mossoró. Com tudo o que uma UBS precisa. A UBS completa, com sala de dentistas, sala para atendimento ginecológico, sala de curativo, vacina, atendimento médico, tudo o que a população precisa para seu atendimento. Para a que chegue agora a construção de uma unidade básica de saúde nova, para ser a primeira dessa comunidade, para atender toda essa região, para o investimento preciso e tudo isso faz parte do programa Mossoró realiza.